E aí, gente? Hoje a gente vai falar sobre o filme que ficou para trás, o His House, de 2020, da Netflix, que é um terror bem interessante, que ele prime por vários outros gêneros também, não é apenas só um terror para dar sustos, não, ele tem muito mais do que isso. E ele começa, o principal dele é um casal que está fugindo da Guerra do Sudão do Sul, que isso é uma coisa muito horrível, aquelas guerras civis, que o civil não tem mais onde se enfiar, ele é obrigado a fugir de lá ou morrer, porque ele tem que escolher uma das tribos da guerra, enfim, coisas muito complicadas. E que eles conseguem fugir, então eles vão lá para a Inglaterra como refugiados, e eles já são recebidos com bastante preconceito, bastante xenofobia, aquele jeito, assim, que você sente a pessoa numa situação vulnerável, uma pessoa que está cheia de estresse pós-traumático, e ao mesmo tempo as pessoas estão te olhando de cara feia, ou agindo de uma forma, assim, com medo de você, as coisas assim. Esse filme pode ser interpretado de várias maneiras, depende do que você está pensando do filme, depende do que você entendeu do filme, mas a história central é o que eu já falei, e eles também tinham uma filhinha que acaba se perdendo no mar enquanto eles estão tentando ir para a Inglaterra, né? Então eles ficam com esse pesar, assim, nossa, a gente perdeu a nossa filha, e é muito angustiante. Então isso também é uma coisa muito horrível. Os atores, eu não sei pronunciar os nomes, porque é a Yumi Mosaku, que ela faz a real, e o Boa é o Sopi Diruso, Diruso. E são atores, assim, muito bons, o elenco desse filme está muito bom, eles conseguiram passar toda a tensão, assim, todo o horror pelos olhos deles, assim, é muito horrível, e também os outros, assim, fazendo preconceito com eles também, é muito doloroso de assistir. E agora eu vou começar o Spoilers. Para quem não viu, então, até depois, volte no meu vídeo para alguma explicação, se quiser. E, então, aqui vocês já devem ter percebido que o remorso deles e toda aquela pressão e o monstro que eles criaram para lidar com aquela situação é porque eles não tinham filha, é porque eles roubaram aquela menina para ter o pretexto de conseguir um lugar naquele ônibus lá e fugir do local. Isso que é o mais tenso. Então, ela, aquela, principalmente, a real ali fica com uma coisa, assim, que ela precisa muito de ter a filha dela de novo, só que não era a filha dela, ela só pegou um remorso, porque, claro, ela cuidou ali da filha, mas deixou a menina se perder no mar lá, então, ela levou aquele sentimento de culpa e viu, assim, que é muito horrível para quem assistiu o filme já, quando eles pecam a guriazinha, assim, a mãe da guria, a guria desesperada, muito horrível isso e o quanto isso não deve ter acontecido na guerra, né? Em outras situações também, mas principalmente nessa questão, assim, de ter uma chance de sair daquele lugar, aquele inferno. Então, eles arrumam, assim, um jeito de lidar com aquilo ali, só que o jeito de lidar com aquilo ali acaba despertando uns demônios, assim, né? Tipo, na casa, como se fosse, assim, uma casa amaldiçoada e tal, mas eles mesmos estavam amaldiçoados com aquilo, com aquele sentimento. Até eles conseguirem se desprender daquilo, eles não conseguiam parar de ver aquelas criaturas, aquele tipo de coisa. E eu achei muito legal, porque no final do filme aparece, assim, vários imigrantes de vários lugares, né? E aparece a guriazinha também. Então, eu achei muito bom esse filme, é um terror, assim, que te assusta, que também ele vai pelo lado da tristeza, pelo lado do remorso, pelo lado da xenofobia, pelo lado de todos esses outros prismas que eu acho muito interessante, porque o filme não adianta ser um filme de terror, mas precisa de algo a mais pra ter sentido, não é só apenas um filme de terror, nunca é bom o suficiente. E os filmes de terror da Netflix, normalmente, são bem fracos, bem ruins, e esse não, esse, como tem todo um poder de drama, de refugiados, que é um filme, assim, muito pesado. Então, esse vale super a pena ver também. E aí, Tchau.